Mais uma vez, pra abrilhantar ainda mais essa websérie Regeneration pra vocês, tô aqui na companhia de um dos... meu ídolo e um dos ídolos nacional aí do bodybuilding e do UFC, do MMA, treinador de atletas de alta performance, tanto do fisiculturismo quanto da luta, Rogério Camões. Pô, faz uma vez, tá aqui comigo. Bacana, legal. O mestre, como é o conhecido aqui pela galera Old School, é um cara que vive o esporte fisiculturismo, musculação, a risca, no sangue, no coração, né, Rogério? Desde aí de 1980 e pouco, e foi competidor de fisiculturismo na década de 90, né, parou mais ou menos em 98, e depois se especializou na luta e nessa de performance esportiva, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso na sua vida, por que que você se interessou na alta performance esportiva aí? Por uma questão até de tradição, né, porque desde pequeno, desde pequeno, criança, cinco anos, eu comecei a praticar o judô. Algo cedo, assim, no judô, eu me destaquei muito, né. No meu primeiro campeonato estadual eu fui campeão, sou garoto, seis anos, sete anos, e daí eu continuei, dei continuidade ao judô, fui da seleção juvenil estadual, competi no campeonatos internacionais de judô, então o judô é um esporte olímpico, né, cara? Então aquele sonho olímpico, aquela coisa toda, então eu sempre tive, assim, me despertou sempre o interesse pela alta performance, até porque durante muito tempo eu treinei alta performance no judô e depois migrei, migrei pro bodybuilder, e o bodybuilder, mesmo na minha época, era alta performance, o grau de exigência muito grande no bodybuilder. E, assim, dentro do bodybuilder eu consegui competir em campeonato brasileiro, fui campeão brasileiro, mas também tive a oportunidade de competir em campeonatos internacionais, ibero-americano, mundial, então eu consegui também chegar no nível de alta performance no bodybuilder, e isso me deu, primeiro que me deu muita visão do que é o esporte de alto rendimento, pela prática, né, pela vivência, pela experiência, que é muito legal você vivenciar isso tudo. Basicamente eu parei de competir com o bodybuilder com 42, com 43 anos, então... Então, você teve uma longa vida de bodybuilder. Eu tive uma longa vida e fui, assim, um pouco mais velho, quando a galera começa a pensar que já não tá dando mais, eu ainda insisti, ainda consegui me manter competindo, né, cara. Então, e depois, eu migrei pro treinamento básico, ainda fui powerlift, até os 47 eu competi no powerlift, então... Caraca. Você vê que eu tive uma vida competitiva muito longa, de criança, basicamente... Mas nunca deu nada, né? Assim, lesão esporte dá, não tem como você não ser lesionado no esporte de alto rendimento. Mas você nunca teve uma lesão séria? Não, séria não, assim, articular nenhuma. Graças a Deus, minhas articulações são inteiras. Eu tive lesão muscular, porque é normal, eu rompi um bíceps treinando judô, não foi nem no bodybuilder, depois rompi uma panturrilha no powerlift, no levantamento de terra, monstro, pá, partiu uma panturrilha. Mas, cara, eu considero isso, faz parte do esporte. Com certeza. E isso é uma experiência que eu tenho através do esporte de lesão. E é justamente porque a gente está aqui. Legal. Estamos fazendo essa websérie justamente contando um pouco sobre a minha lesão, que eu vejo que é uma parada que acontece frequente agora, pelo como o número de pessoas envolvidas na musculação aumentou, né? É uma coisa mais normal. É mais frequente. O âmbito de academia se tornou mais normal. Eu vejo muitas pessoas se lesionando. Esse ano mesmo teve vários atletas renomados. Aquele Calum. Calum. O homem lesionou. O Jeremy Buendia lesionou. Entre outros que eu reparei aí, teve a Macedônia, aqui agora lesionou o bíceps. Teve o Lucas Lucco, aquele cantor que faz também musculação. Ele lesionou no mesmo local que eu, mesmo lado. E a gente queria saber isso. Qual a sua experiência com atletas lesionados? No caso aqui, no meu mais específico, peitoral, onde eu rompio o peitoral maior, na incisão do úmero, o tendão rompeu do osso do úmero. Queria saber se você já teve contato, contar um pouco a gente, contato com algum atleta que sofreu essa lesão. E como a gente, qual a sua experiência para tratar isso? Por incrível que pareça, eu não tive um, eu tive dois. Teve dois? Já? Um, assim. Qual foi os malucos? Um foi o Ronaldo Jacaré. Jacaré. E o outro foi o Rafa Rooks. O Rafa Rooks. Os dois são amigos meus. Os dois trataram com a Jaqueline, inclusive. Com a Jaqueline e com o Dr. Rickson, que são os papas do negócio. São exatamente pessoas que lidam com o esporte de alta performance. São os caras que conhecem bem, não se assustam quando vê, entendeu? Estão acostumados a ver isso. É lesão, rompimento, toda hora. E, cara, assim, o que acontece? O que acontece quando você, no meu caso, que tem um atleta que lesiona? Normalmente, esse atleta tem um compromisso de estar lutando, competindo. Próximo. Próximo, mas é uma coisa muito próxima. Até porque é uma lesão que tem um processo regenerativo longo. Então, qualquer coisa de dois, três meses já é próxima. É muita coisa. O que acontece? Assim, no caso do Ronaldo Jacaré, ele rompeu o peitoral, faltando pouco mais de dois meses, talvez, para uma luta que não tinha como ele sair da luta. Você imagina, você imagina, você se deparar com uma situação dessa, porque é difícil. E aí, a verdade, a primeira opção do médico foi opera. Primeira opção foi opera. Quanto mais cedo operar, melhor. Quanto mais cedo operar, melhor. Só que a opção do lado de cá do atleta fala assim, não vou operar porque eu preciso lutar. Na verdade, era a última luta do contrato e renovação de um contrato. Era super importante. Então, vamos lá, se ele opera seis, sete meses, um ano depois... Para voltar a treinar. E o contrato? O UFC não vai esperar um contrato, o cara daqui a um ano está pronto, para lutar, irmão. Você entende? Uma renovação, um contrato milionário, uma coisa que estava em jogo. Estava em jogo a estabilidade financeira do atleta nesse momento. E aí, cara, qual a opção? Vamos continuar o treinamento. O treinamento tem que continuar. Eu vi realmente atletas que optam por não operar, né? Tem atleta que fica rompido, tem uma perda de força aí e tal. Vamos lá, vamos mensurar aí dez por cento. Você acha que só? Dez por cento, quinze por cento, depende. Tem uma perda de força. Mas, dependendo do esporte, que não é muito estético, dá para levar. A princípio, você, completando o meu raciocínio, eu tenho como treinador. Não só a questão do rompimento, no caso do peitoral, uma lesão séria. Você tem um atleta. Normalmente as pessoas falam, para de treinar. Legal, para de treinar. Para de treinar tudo. Pô, aí você vai pensar, se o cara parar de treinar, além do prejuízo que ele tem da lesão, da recuperação, quando ele voltar, ele vai ter que recuperar forma física, forma atlética, condicionamento, todos. Imagina quanta coisa ele tem que recuperar se ele parar por causa de um membro lesionado. Estou vivendo isso. O que acontece? Eu, por experiência própria minha, porque eu me lesionei, eu automaticamente, eu raciocinava da seguinte maneira, eu não vou parar, esse lado que está machucado eu paro, o resto eu continuo. E eu sempre tive isso na minha prática. E essa prática, eu vou falar, a minha primeira experiência com uma lesão foi em 1987. E eu não parei de treinar, eu parei o lado que eu estava ruim e continuei o resto. Então, eu fiz isso empiricamente, assim, por uma questão minha, porque... Uma lógica sua. Uma lógica minha, por quê? Porque eu estava convocado para fazer um campeonato nos Estados Unidos, de judô na época, e representar o Brasil. E eu falei, cara, eu tenho que ir, eu não vou deixar de ir, eu vou me recuperar, eu vou me recuperar. E muita gente fala, você nunca mais vai lutar. O que eu fiz? Eu não parei de treinar. Eu treinava todos os meus membros, só não treinava o método porque eu tivesse nem de moto e quebrei o pé. Esse pé, essa perna eu parava, mas o resto eu continuava, o resto continuava, o resto continuava. O que aconteceu? A minha recuperação, que era para ser excelente, uma recuperação excelente em seis meses, em um mês e meio o meu pé solidificou. E em três meses eu estava, eu estava, bota o pé no chão e leva a vida. Porra, eu achei, porra, eu achei fantástico isso. Em 1987 eu estava falando, o médico achou fantástico, falou, cara, você é um cara privilegiado geneticamente, coisa e tal. Mas eu considerei que foi uma questão mesmo, na época, biológica minha, não considerei que todo o treinamento que eu fiz tivesse contribuído para isso. Isso foi a minha primeira experiência. E daí para frente, sempre com meus atletas, quando eu tinha essa experiência, o que eu pensava? Não vai parar, irmão. Você machucou, tá, machucou o braço. Tá, beleza, vem aqui, vamos treinar. Vamos treinar tudo menos nesse braço. E assim foi sucessivamente até chegar. Um ponto que com... Não foi com o Jacaré, foi com a Alessandra. Ela teve uma lesão na cervical. Ela perdeu a força no braço e no ombro. E aí tinha uma competição faltando... Aí, cara, faltando isso, assim, ó. Dois meses e meio, pá. Já o contrato da EFBB pro assinado, tudo não tá... Ficou assim, não tem opção de não ir mais. Agora tem que ir. Tá pronta. E aí esse... O ombro babou, irmão. Não conseguia fazer um tríceps, não conseguia segurar um copo. Começou a fisioterapia, a fisioterapia, só que a fisioterapia não tava dando muitos resultados. Mas é longo prazo. Não tá... É, é longo prazo, demora muito. E o campeonato foi se aproximando. Eu falei, não, cara, vamos dar um jeito nisso. O que que eu fiz? Eu exatamente fiz o que existe uma quantidade muito grande de evidências em relação... E você fez isso antes de conhecer? Antes de conhecer. Olha que loucura. Isso que é legal da vivência, né? O que que eu fiz? Comecei a aplicar, então, exatamente esse método, né, cara, de educação cruzada, né? Sem saber que já era um método. Sem saber que já era um método. E o que que eu fiz? Peguei o ombro bom dela, comecei a treinar, só que acreditando sempre... Léo, é uma coisa que pra mim é fundamental, porque nasce com a gente, que é a força. A força, a força inata, né? A força que nasce com a criança. Já percebeu uma criança a força que tem? Pega no berço com o braço só, sobe, faz isometria, desce. Então, eu sempre fui muito ligado na questão de força, treinamento de força. Então, comecei a treinar muita força do lado bom e o lado ruim eu fui deixando queda. O lado ruim foi fazendo uma fisioterapia, fisioterapia, fisioterapia... Cara, daqui a pouco, esse lado começou a ter resposta. Pô, começou a ter resposta. Começou a aumentar a força no tríceps, começou a aumentar a força no ombro e... Pá, e aí é o seguinte, foi começando a subir carga aqui, subir carga aqui, subir carga aqui. Chegou um momento, eu me lembro um dia, que eu olhei assim, porque esse lado ficou atrofiado. É, fica menor. E depois de um mês e tal fazendo esse trabalho, quando eu olhei assim, um dia treinando, eu falei, qual o ombro que estava lesionado, porque tinha igualado, os dois estavam iguais. Aí eu falei, rapaz, o negócio funciona. Esse negócio funciona. Sendo que um lado não rolou um estímulo de musculação em si. Não rolou, rolou depois, rolou assim, faltando basicamente um mês. Que aí ele começou a responder. Então, de não ter força pra nada, a força foi aumentando, mas sem trabalhar esse lado. E, cara, isso foi uma coisa que me fez crer. Aí eu fui buscar informação, comecei a ler sobre essa questão e realmente vi que existem muitas evidências em relação a você treinar o membro unilateralmente. e essa força você transferir para o membro. De alguma maneira, o membro consegue captar. E a ciência defende isso por conta do sistema nervoso cruzado. Exatamente. Porque tem a questão do aumento de força, mas tem a questão neural. Você entende que coisa louca do corpo perfeito? E daí em diante, cara, apliquei no Jacaré, apliquei no Rafa Rooks, que não é uma coisa muito, como é que eu vou falar, muito complexa. Eu sempre busco trabalhar na questão de treinamento de força, trabalhar com mais carga. Por quê? Porque o estímulo neural é maior quando você trabalha com carga. Então, eu acredito que isso consideravelmente estimule bastante o outro lado. Você consiga realmente estimular bastante o outro lado. E pela minha experiência prática, deu certo com todo mundo, cara. Então, é uma coisa assim que, para mim, foi muito mais na prática do que nos livros de ficar correndo atrás de informação. Porque eu vi o resultado. Realmente, quando eu fui buscar os estudos, existem evidências, muitas evidências. Mesmo no exercício cruzado, você põe carga alta? Coloca carga alta, justamente para ter estímulo neural, sabe? Porque eu acho que é através do sistema nervoso que você consegue transferir essa coisa. Mas a carga alta é até que nível, assim? Não, o carga alta é nível hipertrofia. Ah, nível hipertrofia. 70%. O que acontece, foi boa a tua pergunta, foi interessante. É, porque às vezes eu vejo alguns caras que, eles veem esse lance do treinamento cruzado e algum amigo segura um lado e ele faz muita força do outro. É, mas a tua pergunta foi perfeita. Porque vamos dividir aqui em dois tipos de casos. O caso do atleta de performance, né? E o caso de um praticante de musculação ou até uma pessoa que não é questão nem de ter uma lesão. Ela tem alguma coisa congênita, assim, que ficou com problema de perda de força. O atleta, no caso, um atleta de MMA, o que acontece? Ele tem uma base de força muito grande. Então ele treina força e potência. Porque potência é força versus velocidade. Então quando eu falo força, eu falo da questão da transferência. Mas o que acontece? Ele treina basicamente o trabalho de força, transferindo pra potência, até o final. Até o final do treinamento. Quando ele lesiona, no caso, um membro, tá lesionado. Como que eu vou continuar fazendo esse trabalho de força e potência? Pra mim é muito bom. Por quê? Porque eu faço um membro só. Como é neural, ele tem lá o lastro de treinamento e a memória. Então tá pouco se danando se é direita ou esquerda. Você entende o que eu tô falando? Ele tá tendo o estímulo que ele precisa de força. Independente se é na perna direita ou esquerda. Você entendeu? Mas eu consigo fazer uma manutenção da valência, no caso, que ele vem treinando há muito tempo. No caso, com uma lesão, eu consigo manter. Então, na verdade, com esses atletas, eu trabalho força e potência unilateralmente. pra fazer a questão da educação cruzada. No caso de uma pessoa normal ou de um atleta... De um praticante. No teu caso, você é um praticante de nível avançado, muito avançado. Mas é, vamos manter o trabalho de hipertrofia. Então, vamos treinar com 70, 80% da tua carga. Por que eu considero isso? Porque você tem uma memória. Se eu colocar uma carga muito mais leve do que você vai estar acostumado, eu não vou conseguir dar esse estímulo, certamente. Eu tô falando aqui, ó, é evidência. É uma evidência. Eu não tô colocando que isso é ciência. Mas, vamos considerar? Então, se você tá acostumado a treinar, vamos lá, o supino com 100 quilos, né? Então, seria 50 de cada lado. Tá, eu boto 50 aqui num hammer ou num demo só desse lado. Porque você tá adaptado. Tudo é uma adaptação neural até. Você entendeu? Você tá adaptado. Então, por que eu vou fazer mais leve se você tem essa adaptação? Eu vou estimular. Eu acho que se eu fizesse um trabalho com você, pra tua recuperação, eu trabalharia com as cargas que você tá acostumado no materialmente. E ponto. Não, nós vamos trabalhar. E eu acho que, cara, pela experiência que eu tive, teve resultado. Pô, é impossível não ter resultado com você. Até porque, se você buscar artigos, você vai ver que existem comprovações, existem algumas evidências, porque fizeram algumas meta-análises, fizeram bastante coisa e encontraram bastante respostas pra isso. Então, eu acho que, entre você ficar parado e não faz nada, tá, então vamos lá. Ah, pode treinar, pode treinar a coxa. Pô, você pode treinar a coxa, por que não pode treinar esse ombro? Por que não pode treinar esse peito? Por que não pode treinar esse bíceps? Então, não mexe nesse lado. Você entende o que eu tô falando? Porque tudo é uma questão de memória, memória, lastro, né? Mas tudo é uma questão de memória. Você tem isso dentro de você, né? Então, vamos lá, não vamos deixar adormecer. Vamos manter isso ativo. Vamos manter isso ativo. Porque quanto mais ativo, mais rápido você vai se recuperar. E quando você se recuperar, volta aquele caso. Porra, você não tem que recuperar tudo. Você só vai ter que se dedicar a fazer o quê, ó? Começar a evoluir. E a gente sabe, quando se fala de memória muscular, que isso é muito rápido. Um cara treinado como você, isso aqui é muito rápido. A volta é muito rápida. Não é uma coisa lenta de quem nunca treinou. Então, irmão, é acreditar no processo e trabalhar. Então, vamos ver na prática? Tu me ensina algumas coisas? Vamos. Um detalhe. Tem muita gente que tem medo. Fala, pô, mas eu vou ficar com um lado maior do que o outro. Eu falo, pô, cara, por enquanto também. Por enquanto, mas não vai dar tempo. Não dá tempo. Não é uma coisa que você vai aumentar consideravelmente um lado maior do que o outro. até porque se você contar os estímulos, não vão ser tantos estímulos. Você vai fazer uma manutenção do trabalho em certos grupamentos. E no grupamento que você quer fazer, exatamente o cruzado, tudo bem, você dá um estímulo maior. Mas não quer dizer que vai ficar maior do que o outro lado. Não é por aí. Aí tem pessoas que têm medo. Não, não vou fazer porque vou ficar torto. É um pensamento comum, mas não é por aí. Vamos testar, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos testar um aquecimento, primeiro um aquecimento aí no voador. Então, como eu falei, a gente vai trabalhar, estimular só o lado bom dele. Bora aqui cortar o pé para fazer a peça. Não, é, é. Para ter outro lado segurando. Oito, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco. Oito, quatro, seis, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco. E quantos por quilo? Ah, eu tropei mão. É que quando você falou assim, vou fazer um treino com altas cargas. Eu pensei, puta, eu não quero mais treinar a conta da cara. Só que 70 a 60% da carga limite está ótimo. É o que eu vou fazer a partir de agora. Depois da lesão eu não vou arriscar mais de botar muito peso. Você tem que buscar confiança. Automaticamente você vai voltar a ter confiança em treinar. Você entende o que eu estava falando? Você começar a se limitar e você mesmo baixar o seu nível e treinar. O lado está bom, você vai começar a treinar mais leve do que você treinava. Então você vai perder a confiança e quando você voltar você está sem confiança. Tá vendo porque a gente precisa de ouvir um old school falar? Dar aquela incentivada, sentir o sangue vibrar de novo. E aí 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 E no meu caso eu estava forte, eu estava tranquilo, eu estava no meu limite e rompeu, então você fica meio que com esse sentimento de impotência, você fala como é que eu não consigo, eu consigo, ele não consegue, mas é assim que acontece. O rompimento, dificilmente ele te avisa, dificilmente ele te avisa, você está no limite ali, você está no limite, está no limite. Eu agachando, senti a perna, rompi, uma contratura muscular aqui na perna, lateralzinha, ficou roxo, uma bolinha, eu não peguei aquilo como sinal, sabe? Afinal de Deus, ela ficou roxo, ficou com calma, eu achei que fosse tipo um acaso. Não, não, não. E o supeiro também, em combate, quinta repetição, inclusive eu estava gravando o dia, foi para o quarto, e no vídeo você vê que minha expressão não está a expressão de treino? Não, não. Às vezes já tem um bom primeiro, uns anos de treino também. E aí 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 Eu quero estar aqui dentro, respirando e fazer aquilo. Duas coisas, que é aprendizado. Você tá falando uma coisa assim, aprendizado, vamos lá. Na minha cabeça hoje, funciona assim. Eu quero estar aqui dentro, treinando. Dependente de qualquer coisa. Por quê? É o que você falou, vaidade. O meu foi um bodybuilder, então era enorme. Pô, era enorme. Chegava, todo mundo parava pra olhar pra mim. Pô, é enorme. Se eu conseguir uma foto dele boa, ele não posta muita coisa. Vocês vão ver. Eu vou postar pra vocês aqui no vídeo. Aí, hoje, vou fazer 62 anos. 62? Vou fazer 62 anos. Então, tipo, eu entro pra... Eu acho que tinha uns 41 anos. Vou fazer 62. Eu entro pra treinar. Sempre, sempre vem a memória. Aquele cara enorme entrando. Só que eu sei que hoje eu não sou aquele cara enorme. Mas vem junto, o espírito, mas vem junto... Mas vem junto aquela vontade de sentir. Eu não posso parar. Eu não quero parar, não posso deixar isso aqui. Então, tipo, é o que você falou. Independente se eu vou treinar muito pesado ou muito leve. Eu tô aqui dentro treinando. Isso aqui é meu estudo divino. É o que me faz respirar. Entende? Hoje, vou falar, sei lá. Hoje, na minha idade, o que me faz respirar é isso aqui. É isso aqui, ó. Esse contato aqui. Pô, quando você ligou pra mim, vamos fazer, cara. Sabe quando eu fiquei amarradão. Eu falei, é isso que eu quero. É passar alguma coisa. Adiante. Uma experiência. Olha só. É... Conhecimento e sabedoria. Conhecimento, você aprende lendo, palavras que vão estudando. Sabedoria da vida. Sabedoria da vida. Sabedoria da vida. É vivência. É vivência, né? E a sabedoria, ela vem do que você falou, ó. Da não vaidade, da humildade. Você faz uma coisa que você gosta tanto, você faz. Então, você não tá ligando pra quem tá olhando, se vão te criticar, se vão falar uma coisa de você. Você tá feliz por estar ali, tá feliz porque isso aqui é a nossa vida, o nosso ambiente, o habitat. Você hoje, está me fazendo uma pessoa muito feliz. Pô, que legal. Vou te agradecer de coração. Legal, legal. Sério mesmo. Hoje eu tô... Imagina. Tô até emocionado pra porra. Tô até com vontade de dar uma lacrimejada, um suor masculino. Mas eu vou segurar, Ana. Mas sério, eu tô muito feliz mesmo. Obrigado. Cara, eu lembro assim que eu te encontrei ali, aí eu... E aí, cara? Lembra que eu falei assim? Pô, que tu não vai treinar? Pô, doutor... Doutor Hickson, ele falou que eu não posso fazer nada. Falei, tá, mas... Quando você puder, lembra? Quando você puder, me chama. Quando você puder, me chama. Pô, vamos treinar, cara. Não, na hora que ele liberou, eu falei... Rogério, como é que você tá? Tá no Brasil? Legal, cara. Sério mesmo, engraçado, cara. Esse lado... Tô sentindo uma parada estranha. Sabe quando você treina e parece que o... Sei lá, o nervo dá uma enrijecida. Um pump. Esse lá, um pumpzinho. Esse lado, nem... A gente nem mexeu. Ficou imóvel. E por dentro, velho... Caralho, que doideira é isso, velho? Eu treinei esse lado, e esse lado tá... Tá sentindo uma pulsação diferente. A galera que estiver interessada, realmente, em se aprofundar nisso. É... PubMed, é só entrar lá, buscar... É fácil, é fácil de achar. Educação Cruzada. Pronto, só botar lá, Educação Cruzada. Por lá, vocês vão poder pesquisar bastante sobre isso. Bom, rapaziada, é isso aí. Mais uma fase aí da minha regeneração ativada com sucesso. Com a ajuda hoje de Rogério Camões. Muito obrigado aí. Me acompanhe. Valeu, galera. Fica com Deus, meu.